É, pô, eu comprei moedinhas pra comprar o passe e não chegou aqui, viagem. Comprar o passe? Já tá terminando, já comprar o passe pra quê? O que foi que houve, maluco? Pô, chegou, 20 dias pra acabar, pô. Eu vou lhe dizer uma coisa, o Fábio não tá botando fé no cadastro do Mazela, não. Mazela é doido, velho, Mazela é maluco. Diz que eu tenho que confirmar, eu tenho que confirmar o quê, velho? Tu já tá com meus dados, tu mandou a peste de inscrição, já chegou o e-mail confirmando, tu quer que eu faça mais o quê? Diga que o Mazela aprontou, hein? O Mazela é burro, velho. Pô, Tiago. Não sabe nem cadastrar numa peste de um campeonato, nem me chamou pro campeonato com o Vitor Ina Rá, hein? Mas é lógico, velho. Um animal que se alimenta apenas de mandar caru, o que você queria? Falta vitaminas, falta... Alimenta ali, tá ligado? O cérebro começa a falhar. É, eu imagino que deve ser diferente, né? O comportamento do ser humano. Calma, Maria do bairro. Pra dar caru é foda. Porque ele mora no interior, pô. No interior geralmente tem isso aí. É calor, seca e mandar caru. Tá fio de a peste, cara. E uma cabrinha fazendo... Fala, Luiz. Boa noite, filha da peste. Que?